e fala galera beleza primeiro vídeo que eu tô falando hoje essa minha voz meu nome é joão eu criei esse canal porque eu tava tava à toa sem serviço ainda tô mas fazer o que uma hora melhor então o intuito do canal né eu queria aparecer porque eu pensei fraco não tem nada a ver com isso é que eu quero jogar eu quero mostrar pra vocês que é possível jogar mesmo você tem um pc fraco entendeu e hoje eu tô com o arte até que próximo eu peguei esse dia que tá acho que tá 2 reais nem tinha a versão full tem uma versão gratuita também mas ele não dá pra você jogar também adianta nada então vamos ver que configuração minha eu tô usando essa configuração tudo no médio é dá pra jogar daquele jeito né mas tá bom controle áudio agora tudo ok mesmo certo vamos lá então mostrar pra vocês o jogo aqui não sei se todo mundo conhece é um jogo legal tem um modo diferente né vamos ver aqui sem server o louco ele atualizar eu acho que quase ninguém tá jogando mais né nossa não tem server nenhum aqui deixa eu voltar pra ver o ecossistema dinossauro acho que é isso aqui sem server nossa mas como assim e vamos peda um pra ver santuário chovei quando o santuário hospedar beleza e vamos lá bom então tem aisli tá com problema eu preciso esperar atualizar chegar versão completa dele me voltar a jogar eu tentei é baixar eu baixei esses viram aquele vídeo lá só que tava travando muita cravada em 8 fps eu tenho nem como jogar esse que é uma questão aí eu vou ver se eu volto ele para a versão que tava antiga pra trazer que me peguei lá entendeu que é melhor pra mim aí quando ele for melhorando eles arrumar esse negócio do fps aí eu volto a jogar o teaz mas por enquanto vou jogar eu vou jogar ele só que eu vou jogar daquele jeito no modo antigo desse sequestralização nova é certo pegar o aqua aqui eu vou lá iniciar você ver o jogo é legal ele tem uma dinâmica diferente meio cartunizado mas é bonita eu acho que até é menos leves que o teais eu acho até então você vem rodando certinho o tab essa tem eu mesmo que eu não vou lá de novo o esc que o suicídio colocou o que mais um certo não tem nada que eu ver o botão 1 não tem um som 2 também não três nada quatro nada de apertar o efe para ver o louco e o carro faz nada W pra frente A esquerda, D direita Deixa eu ver É o mesmo esquema do T-Eyes Acho que quase não muda, quase o jogo é isso Deixa eu ver D Hum, interessante Deixa eu ver aqui, beber água Beber água é, certo Então, eu tô tentando arrumar o áudio ainda Tá meio difícil aqui, eu tentei Fiquei o dia inteiro mexendo no OBS Pra ver se eu consegui configurar o áudio Mas cada hora que a gente configura de um jeito Sai o som de outro jeito, depois sai de outro É, vivendo e aprendendo W, shift, corre Beleza Hum O jogo tá até que tá rodando bem Não tá travando nem nada Não, se o T-Eyes fosse assim Se fosse, tá louco E eu também aproveitei Eu tinha pegado o T-Eyes lá, né Vocês viram que eu joguei ele Só que tava muito zoado Tava entrando no jogo e tava travando, né Não entrava no jogo Tinha um monte de pessoa que tava com esse problema Teve lá no grupo do T-Eyes do Brasil No Facebook lá Aí eu peguei o reembolso Aí hoje eu fui ver na Steam Que Jurassic Park O Jurassic World O World lá, né Como é que é mesmo? Jurassic World Evolution O jogo lá Tava R$19 Aí eu aproveitei e peguei ele Aí já aproveitei e peguei a full versão do Oshotec Eu já tinha gratuito, né Mas pra você conseguir jogar Se precisava da full versão Aí eu peguei o Jurassic World Evolution Eu vou ver se segunda-feira já sai vídeo dele É, vamos ver como é que vai se comportar no PC fraco, né Então, meu PC tem 6 GB de memória RAM Sem placa de vídeo Ele era o Windows 8 Aí eu reformulei ele Reformatei Passou pro 10 Ah, ele é bastante lento, né Mas ele tá bom, né Importante dando pra jogar Importante se divertir, né Só tem eu aqui Vou dar uma volta pelo mapa Tem ninguém pra ameaçar Tá louco E eu fiquei sem postar vídeo Porque eu tava sem internet, né Agora que eu arrumou a internet Agora tá show Hum Essa água aqui é bem bonita, hein Tá louco Pendo que o dinossauro é lento, né Deixa eu apertar Z pra ver Ah, não E não tem velocidade do trote Visão noturno, sabe o que tem? Não, o N é visão noturno Ô, louco Isso aqui não é visão noturna, não Deixa eu ver Nossa É que tá de G ainda, né O que que é isso aqui? Parece concha Nossa Ô, louco Deixa eu ver O H Deita Então, esse é o primeiro vídeo que eu tô falando E eu não sou acostumado, né Então com o tempo eu vou acostumando Eu acho que eu tô falando rápido demais Ah, mas é assim mesmo, né Com o tempo a gente vai aprendendo Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se eu puder se inscrever no canal Eu vou agradecer muito Me ajuda, me motiva Cada inscrição me motiva a continuar Porque não é fácil, né Nada na vida é fácil, né Então cada inscrição me ajuda Se você puder compartilhar Vai me ajudar mais ainda Porque quando você quiser jogar comigo Eu tô lá no Teais do Brasil No grupo no Facebook Eu posto o vídeo direto lá Me manda uma mensagem No meu Discord Só manda a mensagem que eu jogo Não tem frescura, não Qualquer dia Sendo de tarde Que é o horário melhor Depois das quatro A gente joga junto, beleza? Então por enquanto é isso Essa é uma nova fase Se Deus quiser Vai melhorar as coisas Mas muito obrigado por ter assistido Falou! Falou!